Pai, quantas vezes eu deixei de te abraçar, De te escutar, quis andar sozinho. Pai, aqueles teus conselhos que eu não dei valor, Me fizeram ver, que era tudo por amor. Mas Pai, eu sei que o tempo não pode voltar, Também sei, que não tem hora pra recomeçar, Mas que ontem eu quero te ouvir, Quero te abraçar, vem cá perto de mim. Eu reconheço a importância que é você, Te agradeço por me fazer entender, Que o teu amor foi incondicional, O teu selo pra me ensinar, De hoje em diante, mas que ontem vou te amar. Oh Pai, quantas vezes eu deixei de te abraçar, De te escutar, quis andar sozinho. Meu Pai, aqueles teus conselhos que eu não dei valor, Me fizeram ver, que era tudo por amor. Mas Pai, eu sei que o tempo não pode voltar, Também sei, que não tem hora pra recomeçar, Mas que ontem eu quero te ouvir, Quero te abraçar, vem cá perto de mim. Eu reconheço...